Para Lumar, a gerente de uma loja nesse shopping do Setor Bueno, a terça-feira foi um dia feliz. A gente está muito feliz e confiante, mas sabendo que o mercado voltou, mas não voltou como ele era. Funcionários bateram palmas na abertura das lojas, afinal foram mais de três meses fechadas. Os clientes fizeram fila na entrada. Bom, para entrar no shopping já é aquele esquema que a gente conhece. Primeiro foi feita essa demarcação aqui do lado de fora, justamente para que as pessoas mantenham distância para poder entrar. O primeiro passo é nesse tapete sanitizante com produtos para poder fazer a desinfecção dos calçados. Depois os calçados são secos e aí na sequência o cliente para aqui em frente a esse medidor de temperatura e aí o segurança avisa se a temperatura está ok. No meu caso está tudo correto. O próximo passo é seguir aqui para poder fazer a desinfecção das mãos com álcool em gel. Feito isso, o cliente pode seguir para poder fazer as compras normalmente no shopping. Se a temperatura der acima de 37,8, o cliente espera cinco minutos e mede outra vez. Se não abaixar, aí não pode entrar. Dentro do shopping tem as demarcações de distância para andar na escada rolante. As lojas têm o limite de clientes por vez afixado na parede. A limpeza também é constante. As mesas da área de alimentação foram retiradas. Comida só se for para levar. O estacionamento tem preço único independente da quantidade de horas se for pago por aplicativo. Tudo para evitar contato com equipamentos. Nós preparamos um protocolo de mais de 40 iniciativas de segurança que vão em todos os pontos de contato do cliente. Desde ao entrar no estacionamento, onde ele não precisa de apertar para retirar o seu ticket de estacionamento, com acionamento automático, de higienização de toda a área comum do shopping com água ozonizada. Nesse outro shopping, no Jardim Goiás, uma câmera com sensor é a responsável pela medição da temperatura na entrada. O movimento foi tranquilo. Nem todas as lojas dos shoppings abriram. Alguns comerciantes preferiram esperar o primeiro dia por conta do vai e vem de liminares de autorização de funcionamento. O trabalho das entidades, eu acho que junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Judiciário, é de fazer o mais cedo possível esses esclarecimentos para que a cidade não sofra com isso. Que a pandemia em si já é um sofrimento muito grande. Então, os comerciantes, os colaboradores, os empresários, é uma cadeia muito grande. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas que não podem sofrer com essa insegurança jurídica. Nesse primeiro dia de movimento mais tranquilo e seguindo todos os cuidados de segurança, deu até para fazer compras com a família. Achei que as medidas são eficientes, as precauções são importantes, eu gostei muito. Muito é o quimgel, distanciamento, temperatura.